O que eu conheço, como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome E tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome E qual é o som, qual é o som De quando Deus desce na terra E qual é o som, qual é o som E qual é o som, qual é o som De quando Deus desce na terra E qual é o som E esse é o som Do carpinteiro bater na porta Do carpinteiro bater na porta E esse é o som Do carpinteiro bater na porta Do carpinteiro bater na porta Como eu amo o seu nome E como eu amo o seu nome E tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Meu Deus que mistério é esse hein É forte hein E como eu amo o seu nome E tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome E qual é o som Qual é o som Qual é o som, qual é o som De quando Deus desce na terra E qual é o som, qual é o som E qual é o som, qual é o som E qual é o som, qual é o som De quando Deus desce na terra E qual é o som, qual é o som E qual é o som, qual é o som Do carpinteiro bater na porta Do carpinteiro bater na porta Do carpinteiro bater na porta Eu amo o seu nome E tem o nome mais lindo que eu conheço Eu amo o seu nome